Mercado Big Oferta Já é Natal no Big Oferta Tudo para você economizar mais Nesta sexta, sábado e domingo Ave temperada, ceia nova, quilo, nove e noventa e nove Paletone da casa, unidade, oito e noventa e nove Coca-Cola, três litros, tradicional, seis e noventa e nove Óleo de soja, só e a novecentos ml, sete e noventa e nove No clube de descontos Lava roupa, triex, um litro, quatro e quarenta e nove Alcatra, bovina, mafriga e peça, o pedaço, trinta e cinco e vinte o quilo Ofertas válidas para sexta, sábado e domingo Mercado Big Oferta